Bom, um grave acidente matou seis pessoas e deixou quatro feridos em BT358, próximo a Tangará da Serra, ontem à tarde. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Seme Mawad mais uma vez. Seme, que tragédia é essa, né? Muito triste mesmo, viu Anderson? O acidente envolveu dois veículos de passeio que bateram de frente. Uma vítima de um carro e outras cinco de outro veículo morreram e ainda outras quatro pessoas foram socorridas e levadas para hospitais aqui da cidade. Com o impacto causado pela batida, um dos veículos foi parar no acostamento. O choque deixou um dos carros destruído, o que dificultou principalmente o trabalho dos bombeiros, já que algumas vítimas ficaram presas nas ferragens. O estado que ficaram os dois veículos, foi muito forte a pancada e pela posição que ficou o veículo, então deu um pouco de trabalho, precisando de serviços cautelosos para a gente retirar as vítimas do interior do veículo e passar para a polícia, para a perícia. O acidente aconteceu na MT358, neste trecho de pista simples, próximo a Tangará da Serra. Segundo a perícia técnica, ainda não é possível afirmar qual a causa do acidente. Olha, ainda é muito cedo, tem muito vestígio, tem muitas coisas que a gente fotografou, muita coisa que a gente recolheu, então vai dar um certo trabalho ainda, mas a gente não consegue dizer exatamente ainda nesse momento. O IML conseguiu identificar ontem quatro das seis vítimas. As vítimas são Daniel Originas de Nicola, Luiz Pedro Bianchini, Antônio Henrique Tangino e Rosângela da Silva Cruz. Outras quatro pessoas foram hospitalizadas, elas são Tiago Piotto, Fabiana Moraes, Lucy Valdo Dávila e Leocir de Almeida, que continuam internados. Segundo o hospital, a Fabiana passa bem e não corre risco de morte. As outras três pessoas, nós não conseguimos saber o estado de saúde.